Essa é a questão número 160 do Enem 2019. Então eu vou fazer a primeira leitura, como a gente sempre faz. Durante suas férias, oito amigos, dos quais dois são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar quatro duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por dois jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas quatro duplas? Então como é que a gente vai resolver essa questão? A gente vai ver pelas possibilidades. Então, para o primeiro canhoto, a gente vai ter seis possibilidades. Certo? Por quê? A gente vai excluir ele. Certo? E o outro canhoto. A gente vai ter o quê? Seis possibilidades, porque a gente tem seis destros. Certo? Para o segundo canhoto. A gente vai ter cinco possibilidades. Visto que a gente agora vai ter cinco destros. Por que cinco destros? Porque um destro já está com o outro canhoto. Para o terceiro destro, Já que foram dois os escolhidos, né? Eita, faltou aqui o S, tá, minha gente? Terceiro destro. A gente vai ter... Dos seis, dois já foi escolhido. O terceiro não pode formar uma dupla com ele mesmo. Então, a gente vai ter três possibilidades. Por quê? Uma já foi o canhoto. Então, oito menos um, sete. Duas já foi outro canhoto. Dois menos um. Sete menos um. Seis. Seis menos um destro. Cinco menos outro destro. Quatro. Menos ele mesmo. Três. Então, porque aqui, ó, já formou uma dupla. Então, eu tenho aqui, ó, duas pessoas. Aqui, eu também tenho duas pessoas. Quatro. Oito menos quatro. Quatro. Menos o próprio destro. Três. Então, ó, por isso que eu tenho esse aqui. Então, ficaria oito menos quatro. Menos ele mesmo. Três possibilidades. Certo? E para o quinto destro. Eu vou ter uma possibilidade. Por quê? Eu tinha oito. Tirei quatro. Que eram as duas duplas anteriores. Tirei um, que era o próprio destro. Tirei o outro destro. Sobrou dois. Dois destros. Não é isso? Então, tem só uma possibilidade. Para ver o total de possibilidades, a fórmula é simples. Multiplica todas as possibilidades. Então, vou multiplicar seis vezes cinco, vezes três, vezes um. Que vai dar noventa. Noventa é a alternativa letra C. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?